Antes de a gente começar, de a gente falar aqui com o nosso chat, que já é a nossa tradição aqui do programa, deixa eu chamar logo o nosso deputado, o Bibo Nunes, que ele está em Roma. E aí, teve a gente em mesa de parar para atender a gente. Deixa eu falar sobre o Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, 253 detentos não voltaram para as prisões depois que eles foram beneficiados com o Saidão de Natal. Dois deles, inclusive, são chefões do tráfico. Um destes seres simplesmente foi condenado por simplesmente matar um militar após ter confundido esse militar com um integrante de milícia. Então, é esse o cidadão, é esse o ser que está nas ruas beneficiado pelo Saidão de Natal. E o deputado Bibo Nunes, eu trago ele para a edição desse programa, por quê? Porque ele é autor de um projeto de lei que tenta acabar com os Saidões. O projeto de lei do Bibo já passou pela Comissão de Segurança da Câmara e agora está lá na Comissão de Constituição e Justiça também da Câmara. O problema é que o projeto está com a relatoria do Lindbergh Farias, que pelo seu histórico não é muito avesso a esse tipo de proposição. Enfim, deputado federal Bibo Nunes, obrigado pela gentileza e por atender a gente aqui no Rio de Janeiro Brasil. Bem, Wilson, uma honra participar do meio-dia, mas o Lindbergh pode, quem sabe, prejudicar um pouco, porque a esquerda gosta de defender o bandido, mas a situação do Lindbergh também não é das melhores. Ele poderá perder até o seu mandato. Quem sabe ele perde e muda o relator. Essa relatoria, eu acredito que possa ser mudada, não sei o que ele vai dizer, porque ficar a favor de bandido nesse momento, onde o Brasil inteiro está acompanhando, e vê que nas saídas, olha só a diferença. Um trabalhador, ele tem 30 dias de férias por ano. Um trabalhador que trabalha, paga impostos, que é sério, correto, tem família, constituído, endereço, tudo certinho. O bandido, o prisioneiro, ele tem mais de 30 saídinhas por ano. Portanto, veja as vantagens que tem quem tem que ficar preso. Por exemplo, a Suzane, aquela Altenhofen, que matou o pai e a mãe, no dia dos pais e dia das mães, ela tinha saídinha. Matou o pai e a mãe tendo saídinha. Aí, alguns dizem o seguinte, mas Bibo, não é muita dureza com quem está preso? É muito simples. Não cometa crime algum que você não vai ser preso. Não mate, não estupre, não roube, que você não vai ter problema com saídinha. Eu, por exemplo, pode ter zero saídinha porque eu não tenho problema. Sou uma pessoa de bem como a maioria, imensa maioria, que está nos assistindo. Agora, já passou na comissão de segurança, acredito que vá passar na CCJ, porque o Lindbergh não vai ter como. Ele vai virar um saco de pancadas, principalmente de mim. E da esquerda, se dependeram o bandido. Porque no governo anterior, nós valorizávamos demais a polícia. A brigada, o exército, hoje, se voltou a valorizar novamente o bandido. Está tudo errado. Nós não podemos permitir isso. E as pessoas estão acolhendo muito bem essa ideia de acabar com o saídão. Não tem saídão, não tem saídinha. Cumpra integralmente a dívida que tem com a sociedade. É muito simples. Não quer depender de saídinha? Não cometa crime. Seja uma pessoa de bem. Agora, quem cometeu o crime, não tem progressão de pena. Não é ser radical, é ser realista e defender o cidadão de bem. Nessas saídinhas, quantos assaltos, quantos estupros, quantos homicídios já aconteceram? Tem que acabar zero saídão para a segurança do brasileiro de bem. O projeto é o PL 1368, de 23, que acredito que no primeiro semestre, com certeza, será aprovado também na CCJ e no plenário vão vencer. Ô, deputado, agora, uma questão técnica que a pessoa possa perguntar para a gente. Na próxima, agora, no início do ano, a deputada Carolina de Tony deve assumir a CCJ em um acordo que foi feito ali pelos partidos. Enfim, há um acordo de liderança partidária, então a Carolina de Tony deve substituir hoje o deputado Rui Falcão, que é o presidente da CCJ. Há possibilidade, ou seria uma possibilidade, a Carolina de Tony pedir ou fazer uma mudança de relatoria para que essa proposta tenha uma celeridade maior na CCJ? Ou, tecnicamente, isso não é possível? Tem que ser mesmo o Lindbergh e seja o que Deus quiser. Eu acredito que a Carolina vai dar a máxima celeridade e vamos tentar também trocar o relator, se for o caso. Ele é muito suspeito. O Lindbergh é conhecido por estar, seguidamente, defendendo bandidos. Posso colocar ele em suspeição. Dá para mudar. E a Carolina, ela é totalmente favorável ao fim dos saidões também, pelo que eu conheço ela há cinco anos e sei a maneira de ela atuar e pensar em defender o cidadão de bem. Porque esses saidões é um absurdo. E o pior de tudo, quem foi preso em 8 de janeiro do ano passado, ninguém teve saídinha. Para eles foram bloqueados as saídas, porque eles são terroristas, terríveis terroristas de 8 de janeiro, onde não teve um tapa, não teve uma faca, não teve uma arma e não pode ter a saídinha. Porque eu sou contra. Sou contra. Mas nesse caso, vejam os absurdos onde se favorece a quem comete crimes. Isso é um favorecimento para bandido. Bandido não tem que ter favorecimento. Bandido tem que pagar a dívida com a sociedade, sem um dia se criar de vantagem. É simples. Não cometa crime. Seja honesto, correto, que não vai ter problemas com saídinhas ou saidões. É, o senhor acabou antecipando uma crítica que a esquerda sempre faz nesse tipo de projeto. Que há essa proposta de caráter, entre aspas, fascista, que só quem defende é o bolsonarista. Mas me parece que não é bem assim. Como é que o senhor responde a essa crítica para esse tipo de projeto? Porque hoje, a lei de execuções penais, ela instituiu o saidão como uma forma de ressocializar o preso. Me parece que hoje não é o que acontece. Como é que... E aí, quando você propõe acabar com o saidão, a esquerda, lógico, cai em cima, dizendo que, enfim, que esse tipo de projeto, ele só vai ampliar, só vai agravar um problema que já existe, que é a não ressocialização do preso. Como é que o senhor responde a essa crítica, deputado? Bem, se é pela lógica da esquerda, não deveria nem prender. Deixa que se ressocialize o natural. Temos vários exemplos, muitos anos de saídinhas, de saidões, onde saem, muitos fogem, não voltam e cometem crimes. A lei está aí para quê? Se puniu, tem que cumprir a pena. A esquerda é que gosta de defender o bandido. E com todo respeito, não estou generalizando, mas quem defende o bandido é bandido. E quem defende a polícia é como se fosse um policial. Quem defende o cidadão de bem é de bem. Quem defende o cidadão do mal é do mal. É uma lógica simples, nada maniqueísta. É simplesmente colocar tudo no seu devido lugar. A população brasileira não aguenta mais esse governo de instabilidade, de desrespeito à família. Nós vivemos momentos muito difíceis, muito difíceis. Então o mínimo que tem que fazer é respeito a quem foi condenado. Foi condenado, cumpra a pena. Temos exemplo aí de descondenado, que com um canetaço perdeu todos os crimes. Ele não era o foro competente, só que não foi absolvido de nenhum crime e está aí solto. Sabe que exemplo eu estou falando. Então nós temos que restabelecer a justiça no Brasil. Temos que fazer com que a população volte a acreditar na justiça. Para ensinarmos aos nossos filhos o que é o certo e o que é o correto. Muitos alunos hoje não querem mais nem entrar na faculdade de direito pela decepção que estão tendo com o judiciário. Não estou generalizando. É a minoria. Mas é um péssimo exemplo que está sendo dado. Não se beneficia bandido. Se beneficia cidadãos de bem. E há quantos anos os cidadãos de bem estão vendo essas saídinhas com pessoas mortas, assaltos, fogem. Não tem porquê. Não tem porquê. Pune. E vá cumprir a pena. É simples. É lógico. Foi aprovado na Comissão de Segurança e vai ser aprovado na CCJ com a presidência da Carolina Detone, minha colega. Tá certo. Deputado Bilbo Nunes, muito obrigado pela participação, por falar desse tema. Te agradeço por ter parado ali o seu passeio aí em Roma. E deixa eu só... Deixa eu só lhe colocar em um aspecto político. 24 tem eleição municipal, né? O senhor é um dos líderes do PL lá no Rio Grande do Sul. Porto Alegre deve lançar candidato. Como é que estão as articulações do PL ali para o Rio Grande do Sul? O Rio Grande do Sul, o vice-prefeito é do PL hoje. A tendência é que nós venhamos a repetir a chapa que é hoje o Melo e o nosso vice do PL. Essa é a tendência. Mas, quem sabe, se modifica também. Mas a tendência é repetir a chapa vencedora e que vença novamente. Tá certo. Obrigado, Bilbo Nunes. Grande abraço. Eu que agradeço. Forte abraço. Forte abraço.